O governo americano anunciou nesta sexta-feira que vai rescindir a ordem de saúde pública conhecida como Título 42, imposta pela pandemia de covid-19 e que exige a remoção de imigrantes não autorizados que chegam às fronteiras terrestres. O secretário do Departamento de Segurança Nacional, Alejandro Mallorcas, disse que o Título 42 dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, a Agência Nacional de Saúde Pública dos Estados Unidos será suspenso no próximo mês. Em vigor deste março de 2020, a medida exige a expulsão de adultos solteiros e unidades familiares não autorizadas que chegam às fronteiras terrestres dos Estados Unidos como forma de retardar a propagação da covid-19. Mallorcas explicou ainda que mais agentes de fronteira estão sendo enviados para processar os recém-chegados, avaliar os pedidos de asilo e expulsar rapidamente aqueles que não se qualificam para proteção. Os defensores dos imigrantes argumentavam que o Título 42 estava ficando desatualizado à medida que os casos de covid-19 diminuíam e que eram afrontas convenções internacionais que permitem que as pessoas solicitem asilo.